O período de férias é uma ótima oportunidade de fazer cursos rápidos de qualificação. Com isso, ampliar ainda mais as chances de se destacar no mercado de trabalho. O SENAC aqui em Parnaíba está com vários cursos disponíveis. Daniel Santos está com a gerente da unidade para trazer mais informações. E neste período de férias, nada melhor do que aproveitar a oportunidade para se qualificar, para aprender mais e, claro, conseguir mais espaço no mercado de trabalho com essa qualificação. E sobre esse assunto, eu estou aqui no SENAC para trazer novidades para você. Aqui comigo está a gerente, que é a Ana Flávia. Ana Flávia, tem uma sequência de cursos para que as pessoas possam aproveitar essa oportunidade das férias também para estar se qualificando e, claro, ter melhores resultados também. Sim, sim. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade de estar apresentando esses nossos cursos. E nós estamos, sim, com um grande número de cursos abertos agora para o mês de julho. Aproveitar essa oportunidade porque são cursos de curta duração. Cursos onde você pode estar buscando incrementar ainda mais dentro da sua área de atuação. Por exemplo, nós temos cursos de qualidade de atendimento ao cliente, temos cursos de automaquiagem para aquelas pessoas que desejam melhorar um pouco mais a sua imagem pessoal. Nós temos cursos da arte de falar em público. Então, assim, temos cursos na área de tecnologia da informação, cursos de artes, cursos de fotografia com celular. Você que trabalha vendendo, tem uma empresa de roupas, acessórios, enfim, que deseja melhorar a imagem do seu produto para alavancar suas vendas, esse curso de fotografia com celular está hoje no auge. Todo mundo tem um celular na mão, então, assim, é bem prático e você vai aprender muitas técnicas. Claro que além desses cursos de férias que você pode participar, também tem cursos profissionalizantes, enfim. O SENAC disponibiliza o máximo de cursos nas áreas que são importantes para o momento, não é isso, Flávia? E como é que vocês podem fazer, né? Para a via que fez sua inscrição, é importante que venham, que procurem aqui ao SENAC. Sim, sim, o SENAC fica aqui na BR 343 em frente à Uninasal. A gente funciona de 7h30 da manhã até às 18h30 para matrícula. Informações, nós temos o nosso WhatsApp, é 3322-3487. Então, assim, estamos aqui de portas abertas. A qualificação, ela é muito importante e também aproveitar essa oportunidade de cursos de pouca carga horária para que você consiga ter esses cursos no seu currículo, mas também conseguir ter a oportunidade de se colocar no mercado de trabalho através do nosso banco de oportunidades. Então, assim, você vai fazer esse curso de curta duração e você vai conseguir se cadastrar no nosso banco para ser encaminhado ao mercado. Agradecemos aqui, Ana Flávia, pelas informações, oportunidade de qualificação, profissionalização e ainda também de ter acesso ao mercado de trabalho. Tudo isso o SENAC oferece para você e aproveita as férias também para estar se qualificando. As imagens são de Rodrigo Sésio e eu, Daniel Santos, para a TV Costa Norte.